Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda, marirruana Fiel DJ Juan, o DJ que ela deseja Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xereca tu tomba Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda, marirruana Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xereca tu tomba Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nó gosta Ela dá aula na piroca, cê te trava, chota Ela dá aula na piroca, cê te trava, chota Ela dá aula na piroca, cê te trava, chota Cê te trava, cê te trava, cê te trava, chota Cê te trava, cê te trava, cê te trava, chota Deixa ela embrasar na onda, fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda, marirruana Fiel DJ Juan, o DJ que ela deseja Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xereca tu tomba Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xereca tu tomba Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nó gosta Ela dá aula na piroca, cê te trava, chota Ela dá aula na piroca, cê te trava, chota Ela dá aula na piroca, cê te trava, chota Cê te trava, cê te trava, cê te trava, chota